Nossa pai, a gente é tão pobre que eu tenho que dormir nessa mesa aqui, pai, deixa eu dormir com você hoje Não filho, você sabe que não dá e a gente tá passando por dificuldade, para de reclamar da sua vida Nossa pai, você tem duas camas com você, eu tenho que dormir na mesa de bilhar lá Olha o seu tamaninho e você quer dormir na minha cama, ó, dá pra você dormir de boa aqui, ó, tranquilo Nossa pai, ah, tá, e hoje alguém vai vir aqui, eu tô sozinho, eu não posso brincar, eu tenho que dormir ali Olha, daqui a pouco sua tia vem com seu priminho e vocês brincam, faz qualquer coisa que vocês queiram Mas para de mexer o saco que eu salvei a terra ontem Nossa pai, só liga pra terra, meu Deus do céu, ah tá Você sabe que a gente mora na terra, né? É, eu preferia morar em Krypton, morar aqui nesse lugar, que chato Nossa, eles colharam, pai, cadê o... nossa pai, por que ela tem uma nave gigante? E aí, é por causa que eu explodi aqui o negócio, calma aí Nossa, o Izzy já tem poder, mano? Eu tenho poder, então, eu acabei explodindo sem querer aqui Ah, esse é meu sobrinho, já tá com poder? Eu já, olha aqui, tio, eu tinha esse aqui, ó, de fazer pegar a força Nossa Mas é um fogo vermelho, e apago, viu? Nossa, sabe voar já, o Izzy? Ah, eu também aprendi a voar, ó, mas eu voo diferente, eu voo tipo, não é igual vocês adultos, é assim, ó É porque você é um bebê aí, hein, do Izzy? É, eu voar jeito de bebê aí, hein? Ah, pai, por que você não me ensina a voar? A tia cara ensina ele a voar já Eu tento te ensinar, mas você parece uma porta pra aprender as coisas Ô Izzy, me ensina a voar aí, vai, o Izzy Deixa eu matar esse bicho A gente precisa fazer aquele plano lá, pra derrotar a Astra Ah, sim, deixa eu falar aqui com eles Ó, a gente vai conversar coisa de adulto E fiquem brincando aí Tá bom, tia cara Posso dirigir sua nave, tia cara? Deixa, por favor Não, não, depois eu te ia Eu vou matar esse bicho, eu vou matar esse bicho Não, não, calma Vai, o Izzy, vai Vai, o Izzy É seu poder também? Meu Deus, Izzy, olha o que você tá fazendo Izzy, Izzy, você tem que parar de estourar tudo Olha o que você fez no meu quintal Não, Izzy, pode estourar, Izzy, pode estourar Você fica quieto Ah, pai, ó Ah, ele solta fogo, ele sabe voar E eu não sei fazer nada, você não me ensina nada Eu vou me tacar daqui, pai, tchau Eu sempre tento te ensinar, mas você nunca aprende Ah, nunca aprende Eu descobri que eu dominava o fogo quando eu entrei nele e não peguei fogo Vamos tentar, ô Sério, cadê o fogo? Não, 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 não Cadê o fogo? Solta fogo, Izzy Eu consigo criar um pouco de fogo aqui, ó Solta fogo, Izzy, vai, solta Ó, é só você entrar no fogo e ver se pega fogo Vamos ver, vamos ver Ah, dá pra parar com isso já? Nossa, eu vou morrer pejado, pai Não, calma Nossa, calma Ai, meu Deus Nossa, ele não tem habilidade do fogo Cara, vamos lá Resolver nossos problemas Tenho uma ideia Vai que você tem proteção contra a bomba Se eu explodir você e você não quer viver Izzy Cuida dele, beleza? Que a gente vai conversar coisa de adulto Ah, pai Eu sou mais velho que o Izzy Eu tenho que cuidar Ele tem que cuidar de mim? Nossa, pai Ah, que chato que a minha vida Mas o Izzy Para de voar na minha frente Ah Tá bom, pai Vai Ai, meu Deus do céu Tá, vamos brincar Vamos Meu pai, tem umas armas sinistras lá em casa Vamos pegar várias Aonde? Aqui, ó Vem cá, eu sei onde tem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Ah, para de voar Ah, cê sabe o mó Tá bom, eu não vou mais voar Eu não vou mais voar, eu juro O pai, você vai brincar lá em cima, tá bom? Tá, cuidado, hein Cuidado Vem Izzy, tenho que te mostrar onde eu durmo, Izzy Tá bom Onde? Ó meu quarto aqui Esse daqui é meu quarto Tá, mas Aonde cê dorme? Aqui, nessa mesa aqui? Cê Mas cê que não é o jogo É, mas eu tenho que dormir aqui Nós é mó pobre, Izzy Meu Deus Eu vou mostrar pra vocês Olha o que eu ganhei no meu último trabalho Nossa Cê já salva o mundo e Nossa Dá pra mim, Izzy Pra ir comprar uma cama Não, não, não Não fala pro meu pai, não Eu sou Eu trabalho por dinheiro Não sou herói, não Ah, então cê salva o mundo por dinheiro Eu sou mercenário Nossa Aí o pai não pode saber Senão ele vai ficar bravo Porque quando eu consigo dinheiro Eu vou e compro doce Meu pai não, né Minha mãe Nossa, eu não tenho nada Nossa, gente Cê é muito sinistro Nossa Mas ó, é segredo É uma Eu participo de um negócio Tipo assim Eu não faço coisa errada, entendeu Mas eu faço coisa por dinheiro Nossa, eu vou contar pra sua mãe Eu vou contar pra sua mãe Cê não me der dinheiro Ó, 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 ó Eu uso de você Não, não Ah, eu tenho uma arma do meu pai também E aí? Tá, tem que acertar eu então Ah, o Izzy Filhão, filhão Calma aí Filhão, devolve isso Daí agora Pode me acertar Eu sou de aço Não, não, não O Izzy Estamos brincando Estamos brincando Não vai brincar com isso não Comprei um presente pra você Eu ia te entregar agora E você tá com a minha arma Ah, pai Tá bom Toma a arma Mas eu tenho que falar O negócio do Izzy O Izzy é O Izzy Ah, ó, aí, ó Pai, ó O que que o Izzy é? Pô, pai, não Aqui, ó Deixa eu falar um negócio pra você Qual? Se eu fico muito doido Ele fala as coisas Nada que nada Ai, ai Eu que sou muito doido Eu que trabalho por dinheiro Né, o Izzy O quê? É, o Izzy é mercenário É verdade Verdade Ele tem dinheiro O Izzy nem sabe controlar Os poderes dele ainda direito? Não Por que você tá falando essas coisas? Nossa, todo mundo contra ele agora Não, não Você tá de castigo Ô, tio Por que ele tá falando essas coisas? Não sei, não sei Esse menino tá louco Ele tá louco Nossa, agora é todo mundo contra mim Meu Deus do céu Nossa Ai, agora eu tô preso no chiqueirinho Ô, Izzy, mentira Daqui, o Izzy Ah, agora Você que é contigo Minha esquina Cara, vamos conversar lá fora Ah, não, Izzy Foi mal Foi mal, Izzy Ah, mas você tem tudo Você tem dinheiro Eu não tenho poder Você tem poder Eu tenho que dormir numa mesa de bilhar Ah Ó, eu tenho poder De fazer sorvete Nossa, eu quero um sorvete Eu só preciso de água Ah, mas eu não tenho nem água, Izzy Nós é pobre Tá, eu peguei uma água aqui Nossa Você vai fazer sorvete Agora Eu vou fazer um sorvete De chocolate Nossa Me dá, me dá, me dá, me dá Toma Nossa Nossa Minha mãe acha que eu não descobri meus poderes Mas eu sou muito mais poderoso que ela É sério? Agora eu vou fazer o poder De eu fazer Eu vou pegar um de melancia Com É, um de morango Com semente de melancia Nossa Ô, Izzy Mas eu tenho que te falar uma coisa Hum E eu sei a senha do cofre do meu pai Cofre? Ah, vem por aqui então Ah Você é forte também, Izzy Eu sou de aço Ah Eu sou a pontinha de fora Ah, não sei Minha mãe Sua mãe e meu pai lá brincando, eu acho É, minha mãe é mó doida Então, Izzy Eu sei um cofre E sabe o que tem dentro do cofre? O quê? Kriptonita Kriptonita, meu Deus Dá pra nós prender nossos pais com isso E fazer um monte de bagunça Você fecha e prende eles Sim, mas nós temos que armar um plano Que plano, que plano Ó, a gente prende eles e pega a nave da sua mãe Sim, mas aonde nós podemos prender eles? Tem uma sala de Kriptonita lá embaixo Vamos lá ver primeiro Calma, tem que ver, né? Ó, já que eu não tenho poder Não vai me afetar aí Você não vai afetar, não? Ah Então, mas meus poderes não estão ligados A Kriptonita Eu nasci meio esquisito, sabe? Você está no bugado, né? É, Kriptonita não me deixa fraco Ó, aqui já tem um pouquinho de Kriptonita Ó, é a Kriptonita derretida Hum, adoro Kriptonita E ali, ó Cuidado, não entra aí, não Não entra aí, não Por quê? Porque essa sala de Kriptonita toda é verde, ué Não Você não fica fraco, não, uizinho? Não, esse negócio eu falei que eu sou mais forte que minha mãe Nossa, então vamos prender eles aqui Mas calma, eu não sou mais forte em tudo Se ela quiser mesmo, ela me espanca Ah, mas sei lá onde nós prende ela lá Ela fica presa lá dentro Aí meu... É, mas se nós conseguir a trair A trair ela com a Kriptonita Ou, é Para a Kriptonita Aí nós vai conseguir Tudo o que nós quer É, daí nós prende ela E meu pai falou que essa alavanca aqui Vai ser um negócio muito legal Quando nós apertar Hum, por causa de emergência Não aperta agora Só quando ele estiver aqui Que nós temos que abrir na frente dele Tá bom Ó Uma coisa que eu roubei da minha mãe Do meu pai Ah, o que que você roubou? Do meu pai, na verdade Aqui, ó Olha aqui Ah Nossa Ó, ó Não conta Nossa, vai ser perfeito Eu vou esfregar aqui O que eu tô dentro da cara deles E você controla eles Primeiro eu separo os dois Que aí acontece Eu consigo colocar eles lá dentro Entendeu? Um em um Porque eu só tenho uma arminha Então eu vou chamar sua mãe primeiro Vamos lá Tá, vamos chamar minha mãe É, lembrando que essa arminha tem kriptonita Então Ah, vem cá É, minha mãe aguenta É, minha mãe aguenta Aqui, ó Tem mais kriptonita aqui, ó Ó, ó, ó Ó, aqui, ó Pega ela Nossa, senhora Tá Eu vou pegar essa arma também Que essa arma é legal Deixa eu ver se tem alguma coisa de kriptonita Não tenho Não, mas essa daí Acho que já vai ser suficiente, Wizinho Vamos lá Tá, beleza Tá, você quer usar a arminha ou você quer usar a kriptonita? Tem que usar os dois pra deixar eles fracos Pera aí, eu tinha uma ideia Ó, eu vou falar pro minha mãe que eu quero fazer xixi que eu esqueci como que faz É uma boa desculpa, eu acho, né? É, eu acho que também é Eu chamo, você chama e eu chamo Mãe Oi Me leva pro pai xixi que eu esqueci como que faz Como assim, você esqueceu? É, ele esqueceu Ah, vamos lá então Eu, eu tenho que sentar na privada Ô pai, cuida do nosso cachorro aí, pai Rapidão, dá carraxão pra ele Mãe, seguinte Mãe O que que vocês estão fazendo? Que isso? Você foi capturada Vizinho! Vai! Vai, tia Carapa, dentro da sala de kriptonita Vem, vem, vem Ah, você agora... Que isso? Agora... Ah, você que vai sair Ah, você tá fracona Ha, ha, ha Um já foi Agora faz só o seu pai, calma Vamos ganhar aí E agora, desculpa, vai ser o que? Eu vou falar pra ele que eu peguei uma arma, eu acho Olha que minha mãe tá passando mal Nossa, é verdade Ô pai! Cadê ele? Ô tio, ô tio Nossa, ele tá jogado Ô pai, vem cá A mãe dele tá passando mal Pai, eu comi, eu comi muito, muito mel Vem, vem, tio Vamos lá, pai, pai A tia cara tá passando mal Vamos, 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 vamos Ai, tio, a tia não vai salvar ela Vai, Wizzinho, voando O que que aconteceu? Como que ela tá passando mal? Ela é quase indestrutível Eu não sei, mas vem cá, rapaz É muito complicado, sabe? Ô pai, não, é que eu confundi Ai, cara, que que é isso? Vai! Arma de kriptonita Me solta, me solta Entra lá dentro Wizzinho! Me solta Vai, Wizzinho Eu vou sair daqui, eu vou te pegar Me tira daqui, me tira daqui Eu tô ficando fraco A garacana é nossa Tô imune à kriptonita, mãe E aí, tia? Você não quis me ensinar a voar? Agora fica aí dentro Ô pai Deixa eu colocar meus fogos aqui Porque eles acertam a minha mãe Em casa Nossa, Wizzinho Você é muito sinistro Mas, Wizzinho Meu pai falou que esse botão aqui Dá um negócio legal O que? Ô pai, pode apertar o botão aqui? Não aperta Não aperta Eu tô fraco Não aperta Por que não, pai? Só não aperta Ah, perdi Não, você apertou? Não, Wizzinho O que que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Me salvou, mano Ah, minha condicionária Só destruiu tudo O Wizzinho me salvou, mano E aí? E aí? E aí? E aí? Eu ganhei Nossa E eu também ganhei Por causa que eu faço parte da família Ah, e eu perdi? Ah, mano Quem mandou o mapa maker Que criou isso Fazer uma explosão tão pequena Ah, mano Isso é muito óbvio, né? Mas você me salvou Só por causa do dinheiro Certeza, mano Certeza Lógico, mano Na verdade Isso aí tava tudo armado Minha mãe sabe Que eu era mercenário Ela me deu um dinheiro Na verdade Eu fui pago pra te salvar Pra ser minha babata Tá ligado? Mas é bom, galera Esse aí foi O que? Eu sou muito mais finíssimo Que minha mãe, ó Lógico Esse é o Wizzinho, mano Deve ser assim Mas é bom, galerinha Esse daí é um novo tipo de Who's Your Dead É um Who's Your Family O Wizz faz Ele que criou aí Então, mano É isso aí, né, Wizz Você fez um também Desse daqui, né? Do Superman Do Supergirl Eu fiz Superman Da Supergirl Só que é um pouco diferente Porque, assim O Wizzinho vai começar a trazer também Só que vai ter temas Semelhantes Não exatamente igual, entendeu? Não vai ser igual Tipo assim, a história É totalmente diferente É, cada história Cada um é cada um Isso Então eu espero que vocês tenham gostado Do canal de todo mundo Na descrição Dá uma passadinha lá Que é nóis Isso aí Tchau Beijo Conto com vocês Tamo junto Beijinho Tchau Obrigado Tchau Tchau